Será frio, será ausência Será sim ou só lembrança E se força não há mais Pra recantar nossa dança Teu chão, meu céu Teu colo pra tudo que eu juro Me disfarço em versos num papel Não abrindo a porta eu pulo um muro Pulo da pedra mais alta Chego do mundo pra te visitar Talvez por engano Eu venha te beijar Mudo meu plano Pra não te machucar Tô aqui suprando Porque a lume e o meu cantar Será paz, será paciência Será sim ou só esperança E se a dor E se adormecer demais Pra levantar mais criança Nossa festa Nossa festa ainda vai começar Nossa peça Essa era a peça que faltava Você me inspira Pra eu te respirar Tem poesia Tem poesia que não acaba Acabo de pular da pedra Chego voando Chego voando Tô aqui suprando Tô aqui suprando O que a lume e o meu canta 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 O que a lume e o meu O que a lume e o meu O meu caminho e o meu O meu caminho e o meu O meu caminho e o meu O meu caminho, o meu, o galo e o meu O meu caminho, o meu O meu, o galo e o meu